Mais uma que está saindo da TV Globo, do contrato da TV Globo, aqueles contratos grandes, sabe? Que agora vai passar a receber só por obra, ou seja, vai fazer uma novela, aí recebe, vai fazer uma série, aí recebe. Mas não é mais como era até ontem, que acabou o contrato. Quem que eu tô falando, gente? Quem que eu tô falando? Carolina Dickmann, olha só, saindo, terminando seu contrato após 30 anos, mais de 30 anos. Trabalhando na Globo. Então parabéns, assim, pra nova fase, que dê tudo muito certo, que você seja feliz. Só uma dúvida, Carolina Dickmann tem mais de 30 anos de idade, é isso?